Então, boa noite a todos que estiverem acompanhando pelo YouTube do Dicas F1. Estamos começando aqui a transmissão pela RPM Sports do GRID de hoje. Teve uma bugada no Love, Clube 2 GP da Austrália, corrida deste domingo das 20 horas. Se acompanha e participa com a gente no chat aqui da transmissão, eu vou gravar essa transmissão aqui na RPM e soltá-la no Dicas como estreia nesta segunda-feira. E quem sabe, que saiba ter tudo certo, o Clube 2 também. Se for necessário colocar em duas partes, eu coloco também. Isso pode acontecer. Início da transmissão, um pouco mais complicada aqui, porque teve piloto que caiu na hora da entrada do lobby. Mas agora a gente vai voltando aqui ao gerenciamento pelos estúdios RPM Sports. Para quem não sabe, RPM Sports, canal do Matheus Samuel, piloto aqui do clube, participantes aí do clube, ele gerencia lá a RPM e tem simuladores ali, acerto Corsa automobilista, acerto Corsa 1, tem corrida de T-Rex, corrida de Sogra, corrida de Stocar e já amanhã não é a primeira vez que ele cede espaço para a gente, enquanto a gente está off lá no Dicas F1, para transmitir. E por isso o chat está bombando lá, está bombando. Douglas, depois da corrida, a moedora dos carros de ontem, sobraram nove carros no treino. Está dizendo ali o Douglas Bores. É, foi difícil. Ontem também na Elite 2 foi bem cansativo. Imagens do Circuito de Melbourne, aí agora sim do grid oficial do Clube 2, abrindo os dados de volta, vamos ver se os pilotos estão tudo ok aqui no HUD. É, vamos fazer a chamadinha? Chamadinha de escola, vamos lá. Chamadinha de escola nesse momento aqui na transmissão do Dicas, para ver se está todo mundo com um número bonitinho ali no nosso Sin Hub. Início de transmissão, já vimos que o Luquito está ok. Temos o Gui Filgueira, não está, não está ok, está com o número 2. Tem que arrumar o número dele. Felipe Oliveira está ok. Temos o Peralta, está usando o número do Gil Silva. Identificar aqui o número do Gil Silva, porque o Peralta é substituto. O Gil é... Gil Souza, o Peralta está como 13. Então está bom. César Peralta. A gente arruma aqui o número dele na transmissão. Nesse Qualy, estamos voltando aos pouquinhos aí com o Sin Hub, que é uma configuração ali, uma máscara que a gente usa, semelhante à da Fórmula 1, com o nome do piloto, baseado no número do carro. A turno do Guiira está ok. Piulo Neto está com o número de Eufrase Moreno. Eu acredito que seja o famoso número 25. Deixa eu ver. Isso mesmo. Piulo Neto, que é o Paulo Neto. É que acho que ele põe Piulo para não fizerem trocadilhos aí com o nome dele. Quem mais com a gente? Marques Pereira está com o número do Bruno Mota. Então, Marques Pereira está com o número errado. Vou ter que identificar aqui o Bruno Mota. Que número que está o Mota? Acho que está 28. Acho que isso mesmo, 28 é o número do carro dele. Então, o Marques Pereira vai precisar corrigir ali o número dele depois. Acho que agora a gente corrige. Perfeito. Marques Pereira. Murilo Silva está ok. Murilo Silva está ok. Kleber Coelho não está ok. Está com o número do Fal. Mas aí é conflito mesmo. Pelo outro substituto. Adriano Almeida ok. Kleber Coelho é o número 11. Falta com o número dele, mas o piloto é titular. Maurício Freitas está ok também. Arthur Garrido. Fernando Biridin também. Vem com o número de Eufrase Moreno. Mas aí já é um outro número que talvez o Eufrase esteja usando aqui. Deixa eu ver que deve estar com o Eufrase duas vezes aqui. Acho que é 69. Acho que é 69 ali. Fernando Biridin. Deixa eu ver aqui. Se é 69 mesmo. Está com o substituto do Marques. Isso mesmo. Perfeito. Pé de breque. Gustavo Fontana. Arthur Nogueira. É o Gui Fernandes 21. Acho que o Gui Fernandes era o número correto. O Gui Fernandes era o número correto. Na verdade o Gui Fernandes está com o número errado. Era 21 o número dele. Agora está com o número do Nogueira. Está errado. Aí o Gui Fernandes. Sérgio Fux está certo. Tem o Fábio Henrique que está certo. Vinícius Vilma está certo. Os demais pilotos estão com o número certo. Para esse início de qualificação. Chega junto com o like com a gente. RP Esporte. Chegou a hora do sapinho. Se inscreva aqui no canal da RPM. Se inscreva na parceria com o Dicas F1. Transmissão deste domingo. Balança um pouquinho do carro nesse início de transmissão. Previsão do tempo. O que a gente tem aí de novo para essa corrida? Será que vem chuva aqui no Qualy? Tempo bom. Tempo limpo. Aqui por enquanto na qualificação com 2%. Só de possibilidade de chuva. E bem quente a pista. 27 graus de temperatura da pista nesse momento da prova. Vamos aí acompanhando o carro da Aston Martin de Guilherme Filgueiras. Vem ativando o sininho. Se inscrevendo com a gente aqui na RPM. É mais uma transmissão do Dicas. Tem gente chegando do Dicas aí. Quem que recebeu a notificação do Dicas em pilotos? Comenta com a gente aí na transmissão. Muito importante. Aí o Guilherme Filgueiras. Lito carro da Aston Martin. Hoje ele vem ranqueado na temporada que ele passou aqui no Puga anteriormente. E vem para participar aqui. Olha, a expectativa do piloto Guilherme Fernandes da briga pelo campeonato aqui. Não está muito boa a vida dele por cá. Mas começa a tomar de segunda força. De chegar em quinto nesse campeonato. Olha aí, terceiro a nossa meta. É a meta do piloto. A gente colocou a meta lá na lista de presença. Para ver se o piloto bate e supera a meta dele com relação aos adversários aqui do grid. Chega junto ali. Contando, perguntando se caiu. Dá para voltar, vai de breve. Seu carro está no lobby. Seu carro está no lobby. É o clorido. Emoção pura no crossplay. Próxima temporada tem inscrição. E você pode conferir na aba. Comunidade do Dicas F1. Os grids que a gente está brigando. Por posição. Para que eles existam. Na quarta-feira. Voltar a ter um grid Xbox. Na segunda-feira, 22 horas, voltar a ter um grid Playstation. E no sábado, voltar a ter um grid PC. Mas tudo é... Opa! Acabou. Acabou. Acabou a vida aí para o Gui Filgueiros. Bateu na reta dos boxes ali. Ficou as tomates do Fernando Alonso. O Peralta está mais inteiro por enquanto com ele. Vamos mostrar aqui a nossa aba comunidade do canal. Esses caras estão de brincadeira hoje aqui. Estão testando a... Não é paciência dos aqui. É o coração mesmo. É uma pena de longboard dos boxes do qual é para matar. A aba comunidade do Dicas F1. Você pode conferir lá as inscrições para a salvação da temporada. É a câmera sniper. Isso ali é o Márcio Belo. Bora, Jorge, Arthur. Mano Marinho, 36 pessoas chegando aqui no YouTube. Nessa transmissão de domingo pela RPM Sports. Também o Daniel é campeão Veto 2007. A 2022. Está com a gente na transmissão. Douglas Boles também. E informação de telemetria. Informação de Data Channel. Aqui no Clube de Pilotos. Você confere. Por enquanto, o Clemer com carro da Mercedes. Tem o melhor tempo e o melhor terceiro setor. Arthur Nogueira, líder do campeonato. É o segundo. Depois temos ali o Fábio Henrique. E o Fernando Beridinho do Prado Willis. E o Peralta vai lá. Crava o primeiro. Crava o segundo. Crava os dois primeiros setores. Para fazer 1-18. 1-2-4. Por enquanto, aqui na qualificação. Informação do Data Channel. Mapa. Informações de pista. Tudo isso. Clima é Dicas F1 na RPM Sports. E o coração já bate mais forte na transmissão de hoje. Vamos ao replay. Estava ali o piloto Gui Filgueiras. Está voltando aí. Piloto PC. Já teve duas cirurgias antes de passar para o clube. Já quase um novo homem. Já trocou tudo. Já trocou tudo o que tinha que trocar ali. Se bem mexer. O Pitangui foi lá. Fez uma plástica. Ele vai de pancada no muro. E bate com o carro da Aston Martin. Peralta por enquanto com a primeira posição. Vai pegar a Nico. Vai com a Williams para os boxes. Fernando Beridinho. Abriram volta. Aí o Fernando. Beridinho. Está aí com a gente. E no Live Speed você acompanha o carro da Williams. Aí ali passando pela curva 3. Onde espalhou o Charles Leclerc. Onde atolou o Checo Pérez. Onde Max Verstappen foi empurrado por Hamilton. Esse foi o fim de semana. Aqui no GP da Austrália. Em Melbourne. Nessa temporada 2023 da Fórmula 1. A coisa foi chata. O Sérgio Maurício estava... Pelo amor de Deus. Vocês tiraram a live do Zaquinho lá. Deixava usar a Cana Rana. Porque está louco, meu. Ficou das 4 até as 5 da manhã. Esperando os carros. Saí para a pista. Desfilar. No comboio. E terminar o Qualy. Mais um final. Xoxo na Fórmula 1. Decepcionando. E eu já vi aqui que um piloto da Haas entrou. A gente vai ter que editar lobby de novo. Um piloto caiu. Eu coloquei 19. E um piloto caiu. Tem um RX bem aqui. Depois da qualificação. A gente vai ter que editar o lobby novamente. É o Clube 2. Sem emoção pura. Piloto cai, cai. Piloto que não confia. A gente vai editar. Vai editar. Editar na largada. Não sei como o piloto conseguiu assumir a vaga ali. Porque era um piloto caindo. E eu deixei a sala para 20. Eu mais 19. Eu deixei a sala para 20. Aliás, continua. Deixa eu conferir aqui. A sala. Se eu concluir a configuração errada. Que pode ter sido o erro meu. Configuração do lobby. Vamos lá. Está uma maravilha hoje. Clube 2. 20 mais 19. Então, se o Nick Neal não participa. Então, a gente faria 19 mais 1. A gente não vai mais editar lobby, não. A gente vai editar lobby, mas não vai. Não vai começar o quadro de novo, não. Infelizmente, a gente vai remover o piloto intruso. Que está na sessão. Ali. E mais um piloto ali. Entrou na raça. Eu vou tentar descobrir quem caiu, Zaquinha. Vamos descobrir aqui no diretor de prova quem foi o principesso que caiu, mais um piloto que caiu. Você vê aí que é mais o cai-cai e a falta de experiência é mais nos grids com assistência. Eu acho que o Crossplay deve ser uma plataforma para pilotos experientes. Há uma desclassificação para o carro da Alpine. E eu acho que a desclassificação dele, quando ele assumiu o lobby, fez ele não participar. Porque a gente tem 20 pilotos aqui. Vamos ver aqui. Tem uma Mercedes, duas Mercedes, duas Mercedes, duas McLaren, duas Aston, duas Romeu, duas Williams, duas Alpine, duas Alpine, temos duas Tauri e eu tenho a impressão, não sei se vocês podem me ajudar, duas Ferrari e duas McLaren. Que a gente tem 20 pilotos, mas acho que um piloto pegou e assumiu. O Maurício deve ter tido algum problema. E aí o outro piloto conseguiu entrar por ele. O Maurício não deve ter entrado no lobby. E aí o piloto gringo entrou e assumiu o carro da raça. Deve ter sido isso que aconteceu aqui na qualificação. Vamos esperar lá encerrar. E editamos o lobby de novo. E se passar das 21 horas, aí vamos para 25%. Puts, eu atrapalhei, bugou aqui o volante. Está dizendo o Maurício Freitas. É o que a gente vem reforçando. É melhor a gente começar a reabrir grid de plataforma, né? Por conta da dificuldade que os pilotos estão aí em jogar. Pelo menos o grid da plataforma, o piloto só se preocupa com o piloto da Sony, só da Microsoft e da Steam também, o PC. E a gente trabalha com o crossplay nos pilotos mais experientes. Eu já falei há algum tempo, mas os pilotos gostaram do crossplay. Mas é muita dificuldade que os pilotos têm aí para entrar no lobby aqui. Teremos o lobby, teremos o grid de largada, largada, editado. Se demorar para montar o lobby e passar das 21 horas, vamos de 25%. Então, se os pilotos não ficarem ligados, vão correr corrida curta aqui no Clube 2. É a maior dificuldade que os pilotos têm ali. Olha lá, é o piloto de teste da raça. É o Ron Haque que está ali. É o Ron Haque que está aí na transmissão. É o Eric está ali, o Jonas, o Red Flag, o Zaka Zika. A Zika lá da Austrália veio para cá. Mas o Vimo está aí, o Vimo está aí, ligeiro. O volante voltando ao clube, estava se ajeitando com a questão de horário. Aí o Vinicius Viu, ele está. Mas o Maurício Freitas hoje também está com... Ele já perdeu vaga para Britney Spears e agora pediu para o Bajor ali, o Reis X-Bey. Quem não tem colírio, calcão de chuva. Quem não tem colírio, calcão de chuva. E tem um pneu solto ali, hein? O pneu do Magnussen ali. O pneu do Kevin Magnussen está ali, gente. É isso mesmo? Vamos voltar ali na reta dos box. Porque só rindo, viu? Não tem outra coisa, não tem. Vamos ver aqui o McLaren do Luquito. O Piu, olha lá. Olha lá o pneu do Magnussen ali, olha. Olha lá o pneu. Não, só aparece no Speck, olha lá. Só aparece no Speck. Quem está chegando por ali? A Ferrari. Vamos ver aqui a Ferrari do... Kleber, olha lá. Na câmera do Speck, o pneu vai aparecer ali. O pneu do Magnussen. É sim, olha lá. Olha lá o pneu do Magnussen lá. Falaram que ele errou. Não, que o pneu furou antes. Gente, errou, gente. Não tem flashback. Não tem replay, não tem flashback. Softendor, pode vir. Até a live, 19 pilotos deram prontas de começar. É, olha lá. Eu acabei de ver o replay. Quando começou o Qualy, tinha 19 pilotos com o carro da Hasvago. Aí o gringo então assumiu o carro. Por quê? Era pra ter 19, 20, mas com o Zaca dá 20. Mas o Maurício, ele não chega a assumir o carro e toma a DSQ. Bem provavelmente o Maurício nem largaria. Maurício Freitas que está ali. E aí pintou a vaga, a 19ª vaga, com o carro da Alpine vago ali. Então a gente vai editar o lobby do grid largado. E olha, o cara está cheatado, hein? O cara está cheatado. A polha e vai pro Peralta. O cara meteu um 17,9, um figuraço aí. O Benjora, o RX Ben. Deve ser amigo do RX Wagner. É o Wagner Souza que corre lá no Master. É, o RX Ben. É o Ninja. Está aí com o carro da Has, do nada. É o Thomas Honrar aqui do Clube de Pilotos. Se destacando na transição. E botando o Peralta no bolso, amigo. Ele foi lá e fez o terceiro setor ali. Mas o Peralta está com o número 69 do BD. Está aí o Ninja. Seu momento de publicidade aqui com o carro da Has. Mas protestos do Gunter vieram parar aqui no Dicas F1 hoje. É, a gente misturou real com o virtual. Não tem jeito. É, os caras da Has estavam protestando que tiraram o Nico Huckenberg do pódio. Falaram, ah, vocês vão me tirar do pódio? Então vão lá no Dicas e vão ficar em primeiro no Qualy com 17. Por enquanto não atrapalhou ninguém, né? Mas antes a gente tentou voltar para o Nick News. Um piloto da Has com problema. E vamos ver se o Maurício larga ali no final do pelotão. É, brincadeira. Não, não, não. Depois vamos ver, tem uma relargada lá. Ó, o Mário Márcio também não está conseguindo voltar. E eu vou falar para vocês. A corrida do treino livre lá, acho que está mais normal, viu? Está mais normal lá. O Rody está numa briga. Lá rodou. Foi só falar do Rody. Eita, McLaren. O Rody rodou lá no treino livre. Está escapadinha. O Danicari está numa briga ali com o Felipe Medeiros. Clube 1 e Elite 1, né? O Rody 100 e Elite 1 numa briga. Aí no treino livre. E ali o carro da Alfa Tauri. E a McLaren assustou com o Piulo. Bancada, meu, para na grama. Que loucura. Segura aí, Piulo. Vamos lá, volta. Deu ré. Chacoalhou o volante. Voltou no zoom. Eita, o Scarpe A se conseguiu pontuar. A McLaren subiu na tabela de construtores da Fórmula 1. Aliás, reforçando, né? Que a McLaren a gente já colocou lá nas informações da temporada. Deixa eu ver se eu abro a imagem aqui para a próxima temporada enquanto está acabando o Qualy. Mostrar aqui para vocês rapidamente. A tabela do Dicas F1. Temporada 28. As informações dessa próxima temporada. Vamos abrir aqui com a nossa informação aqui de telemetria mais para cá. E vamos abrir no paint screen mesmo aqui. Para o pessoal entender o que eu estou falando ali. Final do Qualy chegando. Então, na próxima temporada, a Red Bull é a maior força. Aston Martin, Mercedes, Ferrari. Aí a McLaren deu um salto enorme. Era a pior equipe nessa temporada. Sal passou com esses pontos aí. Esse vucu-vucu aí da FIA ali de refazer a largada. O Sainz batendo o Alonso. E aí a Haas foi ultrapassada. A Alpine, a Romeu, a Tauri, o Willis. Todo mundo foi ultrapassado pela McLaren. A gente que começa essa temporada aí com possibilidade ali de 13 grids. Não, 11 grids. Não. Na verdade vão ficar aí 7 ou 8 grids. Talvez no máximo 9 grids na próxima temporada. Bom, vamos se aproximando aí do final da qualificação. Vamos editar o grid de largada. Infelizmente, aquele carro da Haas vai ficar tristinho. Ele vai levar de novo o P1. Mas não vai ficar. O Peralta garante ali o P2. A gente vai editar logo. Não dá pra editar com o Qualy de novo. Infelizmente, os pilotos estão caindo na fração de segundos ali. E é normal. Já falei pra vocês que é normal. Se você é iniciante, perdido, desorganizado. Tá com problema de gravar a corrida ainda. Tá aprendendo a conectar no jogo. Pegou o jogo gratuito, ninguém pede. Clube 2, Clube 3 é o seu caminho. É aqui o lugar pra você aprender a jogar. Saiu o Adriano Almeida, bate ali no muro, enquanto a gente vê o replay. Olha o Piulo Neto. Ele foi fazer a curva Ayrton Proche. E aí o carro dá o faltar e volta como se não tivesse ninguém. E o Piulo sem assistência assusta na qualificação e vem dar beijinho aqui na tela. Voltou até capinha, voltou, voou grama ali na tela. Com o carro do Piulo Neto, a pancada aqui do Qualy. 1 minuto e 20 pra acabar esse interminável Qualy. 20 horas e 45 minutos. A gente vai ter pouco tempo pra fazer o grid editado. Pra corrida rolar ali em 50% aqui na Austrália. É uma corrida rápida, na fase de 1 hora e 10, mais ou menos. Torcer se não tem muito safe ficar. É o Clube 2. Aí o Kleber com o carro da Ferrari se destacando por enquanto aqui na oitava posição. Kleber Coelho na qualificação. Enquanto ele vem pra fechar a volta, olho nele, vem pro registro, vem pra cruzar a linha. Lá vem o Kleber. Pra finalizar a linha e melhora o primeiro, o segundo setor. Não, abre, volta, volta. 44 segundos, ele tenta outra. Vamos com ele. E aí E aí Vamos lá. A botira no pé ali com o Kleber Coelho, daí o piloto reduzindo o ritmo ali do carro da Ferrari, depois de anular a volta, segue ali na oitava posição, diferença do primeiro até o oitavo colocada de um segundo com desempenho igual aqui. O Falco conseguiu, acho que assumiu o carro, conseguiu um quarto tempo. Ou ele só fez um tempo ali e também não conseguiu. O Peralta já vem lento, não deve abrir mais volta. O Coelho já também não tem mais condições de abrir volta. Então o Biridim vem finalizando com o carro do Ruiz, recolhe para o Pitch. É fim de quali. Tem um Murilo ali já se aproximando para fechar a volta, vamos com ele. Aí o piloto, setores na tela. E simplesmente o terceiro setor é do RX-Bem, que vai sair do lobby daqui a pouco ou vai ficar sozinho por lá. Gente, fiquem ligados. Se demorar mais que 12 minutos para abrir a sala, vai ser 25%. Vai ser 25% para a dada dificuldade. E eu falo para os pilotos. Não quer ter esse tipo de dor de cabeça, sobe de grid. Porque Clube 2, Clube 3 tem essa dificuldade. Não é puxada de orelha não. Tem dificuldade mesmo. Os pilotos realmente estavam carregando o setup em cima da hora. Em cima da hora, estavam pegando o setup no TT para vir para a corrida. Você imagina que não vai fazer milagre de jeito nenhum. Vinícius Rubio vem para fechar a volta dele ali, nesse quali. E aí ele registra o tempo de 1h22. Três segundos ali do melhor tempo da prova. Está encerrada a qualificação. Vamos passar a classificação final e aí sim editar o lobby novamente. Rapidamente pegar o print aqui do resultado final. Lembrando que o Maurício Freitas provavelmente larga lá atrás, tá? Enquanto eu vou deixar rolando o treino livre de novo lá que já está na volta 16. O pessoal do 100% vai ter que esperar um pouquinho ali o grid de largada. Eu vou cortar aqui para ficar mais belezinha para a gente. E a gente poder editar aí com mais carinho. Já tiro o gringo ali. Já estamos no limite aí de dar o print. Acho que ninguém teve punição de grid. Muito piloto ali que não conseguiu registrar o seu tempo. Não conseguiu registrar o seu tempo. Não houve punição de grid. A gente vai refazer aqui então o lobby ali com a presença do Maurício Freitas. Se o Nick Neal tiver à disposição ainda, conseguiu ligar o PC, vem para a corrida. Vitor Viana que está voltando depois de muito tempo ao clube aí. Parece que está com problema de travamento no PC. Ele joga no VR, né? Não sei se o VR está puxando demais ali para o piloto. Vamos rapidamente aqui refazer o lobby. Se demorar, demorar vai ser 25%. A gente tem ali 12 minutos se os pilotos não entrarem. Vamos lá? Saindo do lobby aqui. Enquanto a gente acompanha o treino livre aqui do Dicas F1. Fechando o jogo. Vamos desconectar aqui o controle e fechar o nosso joguinho ali. E vamos sair do lobby para refazer. Então todo mundo saindo já. Pilo Neto. O piloto tem que ser rápido. Tem que ser ligeiro. Não dá para ficar meia hora para montar um lobby aqui. Não vem que são pilotos mais casuais, mas não dá. Joga um videogame aí em outros lobbies, outros campeonatos. Vamos ficar ligados aí que é muito importante. Bom, enquanto está rolando ali o treino livre, a gente acompanha. Enquanto está aí o Danicali na briga ali, e a gente já está se preparando para abrir aqui o novo lobby. Corrida conturbada. Corrida conturbada hoje aqui. Isso tira calma, concentração no piloto. E depois não adianta falar que é cubinho de mal ou de massa. Está cada vez mais evidente que depois que a gente tirou a volta de apresentação, que a gente está agora sugerindo aí para os pilotos ligarem a telemetria, que há um problema com pilotos de conexão com o jogo. De equipamento. Há um problema frequente. O pessoal está querendo jogar, mas está com dificuldade para jogar. E Fórmula 1, como é um jogo de entrada, de corrida, A gente já, muitas vezes, já informou sobre isso. Que há essa vontade de jogar, mas não há preparação. Os pilotos têm esse... Não é só questão de dar erro. É dar erro, perceber que deu erro e voltar. O mais rápido possível. Isso é importante para a gente aqui que organiza e para o próprio piloto correr tranquilo. Bom, já estão com as configurações do lobby abertas. Já entraram nove pilotos. Parece que os meninos estão rápidos. Já tem dez. Já tem dez aqui. Deixa eu ver se entrou algum intruso, coelho. O pessoal está ligado ali. E a gente, se der nove horas, a gente vai fazer 25%. E quem ficou fora, ficou fora. Nova sala aberta. Agora que eu tenho que editar ainda. Não sei se estão acompanhando o treino livre. Está tranquilo por enquanto. Volta rápida do treino livre. Nesse momento é de 1.21 do Danicali ali na P2 com o carro da Aston Martin. O Jonas Rusk vem liderando ali, apesar de 23. Os pilotos que já fizeram paradas a mais. Por exemplo, o Danicali aí está testando duas paradas. Quem sabe testar o macio para uma corrida 100% aqui no clube. Vamos acompanhando o onboard aí do Rodinunes, o carro da Maquilá. Temos 21 pilotos no lobby. Acredita que o RXB entrou no lobby de novo? Eu queria mostrar para você, mas ele entrou de novo. Entrou o Sardin. Aí ele vai tentando. Agora ele não entra mais. Então faltam ali apenas os pilotos da RAS. Que não, o Nick Neo, não sei se vai entrar. Eu já vou reduzir aqui a parte do número de participantes. Acho que já entrou todo mundo. Padbrack também. Vou reduzir mais um outro intruso. E deixa eu ver aqui. Morijo Fall, Macox, Chapa. Os demais também ali com a gente. Essa galera está ligada. Está faltando um piloto da AlphaTauri. Vou pegar esse carro da AlphaTauri e segurar. Enquanto eu excluo o gringo. Vamos tirar esse piloto da AlphaTauri ali. Padbrack. Ah não, o piloto da AlphaTauri é o Padbrack. O Padbrack vai assumir assim que eu exclui o piloto. E aí acho que a gente já vai ficar na configuração correta. Lembrando que eu deixo a sala para 20. Posso deixar para 21 que já está acabando o treino. Mas primeiro eu preciso que todo mundo assuma os carros ali. Mas antes que o treino acabar daqui a 10 voltas não dá. 19 pilotos. O Padbrack assumiu o carro. Vamos conferir aqui um por um. Acho que não falta mais ninguém. Não falta mais ninguém. Todos os pilotos no lobby. Ok. Então temos ali 19 pilotos. Então vou deixar aqui 19 pilotos no lobby. E aí nenhum intruso assume aquele carro mais. Certinho. Pronto. Vamos editar o lobby aqui. Vamos preparar para o grid largar. Obrigado. Eu tenho a agradecer. Acho que o público também. Reforçar a organização dos pilotos aqui também. Contra um jogador que não é do clube. Disse o Márcio Belo. Por isso que foi feito o lobby ali. E já foram removidos os outros. Imagem aqui da qualificação. O melhor do treino livre. A gente vai ter o Peralta como pole. Depois o Pilo Neto como segundo. Depois o Falco como terceiro. Aí o quarto. Arthur Nogueira. Líder do campeonato vai largar na quarta posição. Não vai ser fácil a corrida para ele hoje. Os pilotos do Elite estão aqui para dar trabalho também. Ele tem que jogar ele pelo campeonato. O Arthur que sim. O campeão provavelmente vai ficar indespedido aqui no clube. Porque não tem mais grid para ele correr. Não conseguiu ainda tirar as assistências. Caiu. Foi mal na temporada passada. Desceu de grid. Então vai chegando um ciclo para ele aqui. Que talvez seja o fim da linha aí no clube. Deixa eu ver aqui mais. O Falco. Arthur Nogueira. O Marcox. O Marcox. O Marcox no clube. O Marcox. O Luquito Melo. Depois o Luquito Coelho. Depois o Coelho Viridin. Depois o Fabiaganibe Garrido. O Fabiaganibe. E Garrido. Depois o Chapa Adriano. Chapa. Adriano. Não fez bom o quale, Adriano. O Mouriju. Alguém se liga do campeonato. O Adriano não fez bom o quale, não fez bom o quale. O Mouriju depois o Mouriju Vinicius. Aí o Gugu mais atrás. Depois o Gui Fernandes. Depois o Gui Fernandes e o Gui Filgueiras. Aí a gente vai ter o Pé de Breque. E o Maurício Freitas. Deixa eu repisar. Maurício. Bede Breque. Gui Filgueiras. Gui Fernandes. Google. Vinícius. Mouriju. Adriano. Chapa. Garrido. Fábio Agalico. Biridinho. Coelho. Luquito. Marcos Pereira. Arthur Nogueira. Val. Piulo. E Peralta. Vamos reconfigurar o lobby aqui. A questão de clima e as assistências agora. As assistências estão todas liberadas. Inclusive o pitch exceto largada que nem é assistência. Largada manual. Uma opção que você coloca ali nas outras telas do jogo. Puxar aqui o GP da Austrália. Fica ligado aí que não tem volta de apresentação e o clima dinâmico. Só uma coisa que já está batida. Vamos aí para 20 horas e 55 minutos. Para não atrasar mais o lobby aqui. A gente não edita mais ele. O risco de cancelar por mim. Bom. Nesse ponto. Entre comparação Clube 3 e Clube 2. Clube 2 já é um pouquinho mais experiente mesmo. Tem mais pilotos veteranos do que a outra categoria. Acho que tudo está correto agora aqui. Os pilotos vão dar pronto só no clima dinâmico. E está tudo certo. Vamos lá. Iniciar a sessão aqui. Podem dar pronto. Podem dar pronto. E vamos embora. Obrigado pessoal. Pacientemente aguardou aqui. 40 pessoas. 200 reproduções da NPM. Pilo. Duas bandeiras vermelhas nesse lobby. 3 aí vira Fórmula 1. Já está igual a Fórmula 1. Já está igual a Fórmula 1 realmente. Enquanto a gente está terminando aí a sessão aqui de treino livre. Os pilotos já estão dando pronto. E a gente se prepara para mais uma transmissão aqui no Dicas F1. Não tem volta de apresentação. Vamos avisar. Não tem volta de apresentação. Carreguem o setup. Não apoiem para voltar para a pista. Não tem volta de apresentação. Clima dinâmica. E meus livros. E chuva. E chuva. Vai ser a chuva o castigo para os pilotos aqui. Edição de lobby. O jogo é cruel. É cruel. É cruel. Uau. Uau. Daquele cara do... Como é que é o nome daquele careca lá do... Castela de Bumbo. Uau. Uau. Eita. Cleva, Rio, Herculano. Estou mandando no Baca ali da Maquilata. Não teve dois pilotos do grid. A Maquilata com problemas. Ela conseguiu o ponto. Mas o Piazza está lá. Conseguiu pontuar em casa. Está super feliz. Piazza com o carro. Vamos juntos. Está ali o GP de hoje. Conseguiu ter mais sacer do que o clube. Será? Nem largou ainda, Bruno. Calma, Bruno. Calma, Bruno. Calma. Está todo mundo ali. Dicas F1 real para ensinar. Não, não. Dicas F1 está mais organizado que a FI. Não tenho dúvida. Já deixei currículo lá. Vamos preparando aqui para o grid de largada. É a coisa azedou, hein? Azedou para os pilotos. Vão ter que correr na chuva. Vão ter que mudar o setup. A previsão do tempo aí. Pista fria. Agora, temperatura ambiente de 18 graus. Enquanto está terminando o treino livre lá, a galera tomando bastante punição. Usando bastante track limit. Lá o Rode. Jonas Ruskel também. 22 segundos. Vai valer aqui no clube de pilotos. Enfim, vai valer para o clube 2. Nessa corrida aqui para lá de complicada. Expectativa está no hype. Está no alto. Vamos lá com os pilotos abrindo a contagem. 10 segundos os sinais. Vamos lá. Vai valer aqui no clube. Agora sim. Na chuva. Para complicar mais a vida dos pilotos aqui do clube 2. Está valendo. Bandeira verde. Tenta dar o pé ali o Peralta. Será que bugou ou não? Está valendo. Vale aqui no clube 2. Começa a corrida da categoria. Iniciante do clube. Já tem gente balançando. O Marcóx Pereira ali. Passando pelo caminho. Peralta assume a primeira posição. Cruza a linha. Vem mais adiante. Espalha os carros da McLaren. Vem com Piulo. Vem com o Luquito. Vem com ranqueados. Que não pontuam pelo time. Peralta dispara bem na frente. Vem com o Luquito. Líder do campeonato. A turna Nogueira pula na frente. Larga melhor que o Luquito Melo. Que coloca de lado com controle. Tenta fazer. Olha a Hamilton. Espalha um pouco ali o Marcóx. Balança. Marcos Pereira resiste. Ali o piloto. Arthur Nogueira. Logo à frente com o carro da Ferrari. Marcos vem ali na quinta posição. Os pilotos se aproximam do curvão da sete. Passa Peralta. Passa Piulo. Passa Arthur Nogueira. Vem os pilotos mergulhando. O susto nessa curva. Onde passou a Alexander Albon da Williams. E acabou batendo. É o início de corrida. Aqui no clube 2. Peralta já abre uma certa vantagem. Já no começo ali de 1.3. Traciona o menor com o carro da Aston Martin. Vai embora. A equipe que quer brigar no campeonato de construtores com o Red Bull. Mercedes e Ferrari. Aponta ali o Faul. Mario Martins na pressão para cima. O piloto Marcos Pereira. Pode se tornar vice-líder do campeonato. Vem na tocada e velocidade. Toma cuidado na wait. Carro da Red Bull. Tentando assumir a responsabilidade enorme para ele. E para o Chapa FA. Que está ali brigando com o Muriju da Mercedes. A La Hamilton e também o piloto Max Verstappen. Chapa fica por dentro ali. Faz uma outra linha de curva. O Murilo Silva. E ele consegue resistir bem nessa batalha. Nesse início de transmissão entre os pilotos. Bela manobra ali do piloto. E enquanto ele conseguir a manobra. Você acompanha a disputa. É o início de corrida. Daí o Felipe Oliveira e o Murilo Silva na briga. No gap. Dois décimos entre eles. A ponta na reta. Ali o piloto da Mercedes. Ainda colocando do lado. Mais a frente para tentar a ultrapassagem. O piloto Fernando Beridin. Ali na P8. Vai tentando mergulhar. Vem pressionando o carro da Ferrari. Não faz a ultrapassagem. Fábio Aghanico junta. Também com Adriano Almeida. A disputa é interessante. Chega a balançar ali o Arthur Garrido da Alpine. Coloca por fora. Não faz a manobra. Manobra feita pelo carro da McLaren. Paulo Neto. Chega ali. Faz a manobra. Consegue dificultar um pouco para o líder do campeonato. E por fora ali o Arthur Nogueira. Faz outra mensagem para a equipe Ferrari. E começa daquele jeito a transmissão. O pessoal animado com a chuva tentando ganhar o máximo de posição. É Ferrari. Tentando vir para cima no campeonato de equipes. É Ferrari do Arthur Nogueira. Liderando o pelotão. E os concorrentes direto aqui no campeonato do Dicas F1. No início. Eletrizante aqui de corrida. Na chuva demorou. Mas valeu a pena esperar Arthur Nogueira da Ferrari. Olha a atenção da equipe. De olho nele. Vem o Arthur. Por fora. E faz outra massagem ali no Pilo Neto. Paralisação. Bandeira amarela com a escapada de Vinícius Vilmo. Temos um virtual safety car na pista. Bico quebrado para o carro da Haas. Vai tentando voltar para a corrida. Olha aí. Danos no carro da Haas ali do Vinícius Vilmo. Nesse início de transmissão. Bico totalmente. Cadê os pneus, Chuchocão? Chuchocão, quando puder me devolve os pneus dos carros aí. Sem temperatura ali, ó. Tem o sincrito abogado, Chuchocão. Se ficou de mandar o arquivo hoje. É, Chuchocão. Tremetria ali. Tinha que andar de Chuchocão com seus pneus. Igual o Magnúcio. Mas tá aí. Vinícius Vilmo vai precisar se recuperar na corrida. Trocar bico. Ficar mais para trás. Início de corrida. Ruim para o piloto. De 14º a 19º aqui na transmissão. Enquanto os pilotos já apontam na reta. Esperando a bandeira verde com o Peralta liderando. Início de transmissão tranquilo aí para o Peralta. De 1º a 1º. Vem se destacando aqui nesse início. E vem embora. Vem embora com o tempo delta. Vamos de olho com os pilotos aí. Arthur balança um pouquinho, hein? Bicepiloto do Clube 1. Piloto campeão da F2. Pode se tornar campeão aqui do Clube 2. Bandeira amarela persície. Vinícius Vilmo da Haas. Vai tentando levar o carro para o pit. Para trocar o bico nesse início de corrida. Já tem outra passagem aí na relargada. Aí o Vinícius Vilmo fazendo o seu pit stop. Infelizmente passando por problemas aí. O piloto da Haas. Está tentando voltar ali com o bico trocado. A equipe da Haas que não está no fim de semana bom. Ora muito rápido. Ora muito zicada a equipe da Haas. Enquanto ele volta. Você vê o destempero e o desespero da equipe. Nos boxes quando ele bateu. Opa, não veio não. Enquanto a gente está tendo a transmissão e batida lá do Nanda Camura, hein? Nanda Camura. Está ali parado no treino livre. Agora sim. Agora sim o paddock ali da Haas. O pessoal preocupado com a situação. Difícil. Aí o pessoal magoado com a situação aí do companheiro. Infelizmente não deu para ele. Acabou quebrando o bico. Bom, tenta voltar para a corrida aí o Vinícius. Ainda tem chance de tiver um safety car. Peralta abre um segundo ali para o Arthur Nogueira. Na segunda posição com a Ferrari. Falma e o Mário Márcio vem na briga com a Mercedes. Tentando a investida contra o adversário Luquito Melo. O carro da Mercedes vindo para cima. No ponto de chuva. Depois o abandono do Nakamura. Que está daqui a pouco presente no grid 100%. Está abandonando lá, né? Se eu soubesse que todo mundo ia abandonar logo. Eu já vinha para a segunda câmera aqui. O pessoal está se preparando para o grid, né? Porque 24 horas e quatro. Vamos jantar, tomar um banho. Daqui a pouco. Gosto que o grid 100%. O Mário Márcio vai ficando para trás da disputa. Dali conseguiu ultrapassar o Luquito. O Luquito vem numa disputa aí com o Fernando Miridin. Nesse começo de corrida mais complicado. Foi uma escapadinha ali e a gente vê agora. Falta igual a colocar do lado do Luquito. Pressionou. O Luquito ficou por fora. Ele veio e fez a manobra ali. Mário Márcio Spiller contra o Lucas Melo. Miridin vem para uma disputa com o Luquito. O Luquito vai perdendo muito tempo. Vai com dificuldades na chuva. Ele que treinou bastante chuva. Conseguiu pegar um pódio ontem pela equipe Red Bull. Lucas Melo. Está aí o piloto com 11% ali do desgaste do pneu. Realmente, os pneuzinhos ali sumiram. O Chucão vai ter que trazer. Vai ter que fazer pneus novos aí, a Pirelli. Para o Chucão aqui na transmissão. Telemetria do Buggy Cão. Buggy Cão. No chat com a gente na transmissão. Começando uma corrida mais tranquila. Afinal, na chuva fica todo mundo bonzinho. Afinal, não quer ficar a pé nessas condições climáticas. Mas muita gente comentando. Rafael Jaca deixou a corrida 50%. Sim, começou antes das 9 horas. Começou antes das 9 horas. Via Via Brasil. Se começasse depois, aí não dava mais tempo, né? Não dava para organizar a corrida. Tem corrida que foi a 9h15. Escapou, hein? Escapou o Arthur Nogueira. Líder do campeonato acaba escapando. E agora a coisa fica tensa, hein? 22 pontos contra Adriano Almeida, que vai para o sétimo lugar. Fica 2 pontos para ele. Acabou escapando a pista. Está em condições muito ruins. A previsão do tempo mostra que a vida não está fácil para os pilotos. Será que melhora? Sim, a pista vai secar no final. A pista vai secar no final aqui pelo clube número 2. E aí você vê o pit stop já colocando o pneu intermediário. Mostrando que talvez a corrida não está mais para o pneu azul. Troca também o Arthur Garrido. Carro da Alpine. Vai voltando aí o Arthur Garrido depois de problemas ali com o carro da Alpine. Ele que vem na 18ª posição ali voltando agora. Mas ele ainda está quietinho ali, não quer sair. O Vinícius Vilmo segue na pista com o pneu azul. O Peralta ainda lidera com o pneu. Vamos ver a tocada do Peralta. Na telemetria do jogo. Está realmente cuidando, hein? Talvez a corrida não seja mais para o pneu azul. Vamos deixar o intervalo de tempo aqui para o líder. Se os outros estão mais rápidos que o Peralta. Principalmente ali o Arthur Nogueira. 40,8 a diferença do primeiro ao décimo sétimo. E se começar a cair, quer dizer que a corrida já está para intermediário. E vai secar ainda. E vai secar. E essa que é a parte boa aqui da corrida. Briga do Marcox com o Piulo Neto. O Neto balançou ali. Perde duas posições aí os pilotos sanqueados pela equipe McLaren. E eles ainda vêm na briga com o Fernando Biridin. Fernando assume o P4. Ele está no lugar do Michael Silva. Michael Cajuru. Biridin já vai para o pitch. Falta também da Mercedes. Opta por trocar o composto. Nesse momento, já que a pista vai mostrando condições melhores. Correria na Mercedes. Puxa ali a calota. E vai embora. Ali o Mário Márcio da Mercedes com o pilhão intermediário. Lembrando que a diferença está caindo. O Arthur já começa a atirar para o Peralta. Isso quer dizer que o Peralta fica uma volta a mais e perde um pouco de tempo. E aí vão haver muitas trocas de posição nesse início de corrida. Porque os pilotos já estão optando pelo instinto diferente nesse início da transmissão. Aí Google chega ali assustando na saída do carro da Mercedes. E ele teve que devolver a posição. Porque quando ele passa, o adversário acaba se complicando. Fim de corrida. Lá na roxinha. Você prepara com a gente aí a transmissão. Olha só. A Aston Martin fazendo morando lá. Hernando Alonso super feliz com mais um terceiro lugar. E aqui no lugar mais alto o pódio do treino livre. Venceu ali o treino livre. O piloto Daniel Cález com dobradinha. Com Jonas Ruskel. Lá na roxinha. A gente segue com a transmissão por lá também. Aí Google teve um momento de susto ali na saída do pau. O aí Google segue com o pneu azul. Sendo pressionado pelo piloto de pneu intermediário Fernando Biridin. Olha a diferença como é que está. Um piloto de controle e volante. Biridin de controle. Aí Google de volante. Um de pneu azul. E o outro de pneu intermediário. Vem o Williams para colocar por fora. Aí Google e Biridin na disputa. Para colocar do lado. Vamos ver agora como é que vai ser a manobra dos dois pilotos. Biridin fica atrás. Você acompanha aí a tocada do piloto da Alfa Romeo. Ele zoa em perseguição. Disputa interessante. A troca de posição pode acontecer agora. Biridin lá do lado. Bateu o Alfa Romeo ali atrás. O Sérgio Ailugo ainda segura o Biridin por alguns momentos. Faz uma linda manobra. Ali o piloto da Alfa Romeo. E algum carro da Alfa Romeo bateu ali atrás. Identificando aqui na transmissão é o Gui Fernandes. Gui Fernandes tem bico quebrado na passagem ali do bastão. Vai com problemas aí o Gui. E bico quebrado para o carro dele nesse início de transmissão. Alfa Romeo levando para os boxes. Leva também ali o piloto Murilo Silva. Uriju. Cuidado aí com a frenagem dele. Cuidado. Está com o bico quebrado. É comboio. É. Cachotou ali a linha do Chileiro. Mercedes para primeiro. E volta na frente. Vem para fazer outra passagem ali para cima da equipe da Alfa Romeo. O Mercedes tem que trabalhar direitinho. Afinal o Romeu já está com o bico quebrado. Volta na frente. E ganha a posição. Ali o piloto. Belo trabalho. Nesse início de transmissão da equipe da Mercedes. Bem feito ali o pessoal da outra Mercedes. Comemorando. Ele volta na frente da Ferrari. Comemoração aí da equipe da Mercedes. Nesse início de transmissão. Com pista melhorando. Pista melhorando por enquanto. Está aqui no Dicas F1 na ELA-RPM Sports. E o Mário Márcio vem na quinta posição. Peralta que troca o composto intermediário. Volta em quarto lugar. Tem gente arriscando com o azul. Olha a disputa com o Adriano Almeida. Lá vem o Peralta. Colocando por fora ali. O Adriano dá aquela segurada. E faz a ultrapassagem do Cesar Dias. Esse é um momento de prova decisivo para muito piloto aí. Que ainda está com o composto azul. Os dois carros da McLaren estão arriscando. Delta ali. O Peralta vem bem para ganhar a corrida por enquanto. Bem seguro. Está uma distância segura para os pilotos sem DRS. E também acima de um segundo está aparecendo Fórmula 1 Real. Aí o Marcóx Pereira. Marcóx Pereira sexto colocado. Se a condição do Arthur Nogueira ficar muito ruim. Ele encosta no campeonato. O Adriano vai para o pit só agora. Aí o piloto da Alfa Tauri. Fazendo seu pit stop. Adriano Almeida. É o nome dele. Volta. E a Alfa Tauri conseguiu pontuar com o Tsunoda hoje. Ontem de madrugada. Hoje, né? Foi hoje. C100 vai ser sofrido hoje. Disse o Kleber Barril. Lewis Hamilton. É o foul. Disse o Daniel. O Max Verstappen. É o Marcos Pereira. Está ali o piloto. Daniel acompanhando com a gente na transmissão. Pedbrek caiu da sessão. Pedbrek caiu da sessão. Vai ter que assumir o carro. O Alfa Tauri no prejuízo. Aí você vê o Garrido. O Atuzão. Vem ali bem na décima posição. Com o carro da Alpine. Aqui está na torcida. Porque a Alpine está na Pindaíba. Kleber Eip está fazendo corrida de recuperação. Vem com o carro da Ferrari. Em disputa. Vamos ver agora. Como ele vai arriscar para fazer outra passagem. Para cima da Mercedes do Muriju. E agora vem atacando ali o Maurício Freitas. Está aí o Clemão. Tendo chegar junto. Mas teve gente que caiu, viu? E não conseguiu auxiliar o carro. Pedbrek. É um dos piloto que ainda não conseguiu auxiliar o carro na sessão. Em abril o resto, o Kleber. Muito interessante ali com o Maurício. Em perseguição. Colocou do lado. E fez a manobra contra o carro do Maurício Freitas. E nem gerou muita resistência. A ponta do carro da Ferrari na frente. O Maurício ficou bem distante dele já. Nesse momento de ultrapassagem aí. Kleber com ele contra o Maurício Freitas. Ele que está mais rápido que o Maurício. Olha aí. O Maurício Freitas fez o pit stop. Não fez pit stop. Segue com o pneu azul. Enquanto o Coelho foi embora. Abriu muita vantagem para ele na sessão. Aí a Ferrari reagiu. Luquito e Arthur Nogueira brigando ali pela sétima posição. Lada a lado os dois ali na curva três. Coloca por fora ali o Arthur. Isso o capacete da McLaren. Lucas Mella ainda acompanha ele. Em perseguição. Em perseguição. Descubra interessante entre os dois pilotos. Paulo Kiko. O piloto de pneu intermediário pela equipe McLaren. Chapa. O piloto da Red Bull vai em perseguição ali com a turna Nogueira pela nona posição. Chega junto com a gente aqui na RPM Sport. Se inscreva no canal da RPM. O Dicas F1 vai transmitindo por enquanto essa semana. Aqui na categoria Clube 2, Clube 100 e Elite. O F1 faz a malta mais rápida de 1.30. 707. Só que recebeu a notificação do Dicas. Avisa para a gente aí se está funcionando a chamadinha lá no canal. 43 pessoas acompanhando. 300 reproduções. Adriano também caiu. Disse ali o Rafael Colano. Eu falo porque caiu. Porque eu não estou conseguindo. E eles estão tentando voltar para o lobby. porque eu não estou conseguindo ainda assumir carro por lá. Eu não estou conseguindo assumir carro lá. Tem 16, 19. Eu estou com a câmera Xbox aqui tentando voltar. Segue a briga aí da Alpine com a Tauri. E vem ali o H-Nic sendo ultrapassado pelo Kleber Coelho também. Tentando aí brigar pela oitava posição. E o Garrido vem mantendo ali muito bem. Já ganha duas posições. Aí o Chapa com o carro da Red Bull acompanhando ali o Adriano Almeida. A guerra agora é de pneus intermediários. E espera qual momento que a pista vai secar. Eu quero saber de você aí no chat aqui da RPM. Você que está no chat da RPM aí. Quando é que vai secar a pista? Quando abre DRS para pista seca? Vamos ver aí. Vocês vão apostar aí. A gente está nesse momento na volta 10. Eu vou colocar aqui na volta 15. Na volta 20. Tem que acertar quem colocar antes. Ou na volta 25. Participa com a gente aí da enquete. Que eu quero saber quem acerta aí. Mais ou menos no momento que a pista vai secar. Acho que na volta 15 é demais, né? Não sei. Vamos ver. Vai ter que aparecer ali DRS ativado. Vocês fiquem ligados no chat. Que vai ser importante aí a previsão ali de melhora a qualquer momento já. Depois de 20 minutos aí. Pode ser que melhore as condições da pista aqui em Melbourne Albert Park. O Chapa vem na nona posição. Briga do Piulo. Está bonita com o Mário Márcio também. E vai para o pitch. Aí o piloto da Red Bull. Infelizmente abortando aí a sua estratégia em posição. Você vê ele parando e distanciando dos demais. Os pneus ali dando um dano 35%. 35%. 35% aí para o piloto. No prejuízo nesse momento. Aí o carro do Felipe Oliveira Chapa. Colocando um pneu intermediário novo para a prova. E voltando aí para a corrida. Se tiver a distância aí dos pilotos. Até agora sem safety car na prova. Apenas um virtual safety car. Os pilotos tem que tomar muito cuidado com a questão de consumo também de combustível. Ele volta com os pneus ali aparentemente frios. Sobre o ataque do Fábio H. Na onda Willis. Que levou e encontrou um lá no jefe da aça. Quase morreu. Mas passa bem. Quase morreu. Quase morreu. Mas passa bem. Tem a perseguição. Nessa briga de diferença ali para o Fábio H. Que ela se assiste. Aí o Felipe Oliveira Chapa. Passa ali pela marinha. Onde bateu o carro do Alvo. E conseguiu escapar por enquanto. Mais adiante. Vamos aí com briga agora da Ferrari. Kleber Coelho está brigando também com o iGoogle. Trapassagem da Ferrari. Já rolando aí na sua imagem. Ele já chega mais forte antes da curva 3. E o Sérgio iGoogle acaba ficando para trás. Outra passagem de novo aí do Kleber Apex. Tem outros campeonatos aí do AV. Vem muito bem na prova aí o Klebão. Por enquanto segue já abrindo aí o carro da Ferrari. O Edbrek parece que já voltou para a sessão. E o Maurício Freitas eu não sei se voltou. Briga lá pela terceira posição. Marco X vem para fazer a ultrapassagem. Lado a lado. Lá ele aproveita o erro do Piulo Neto. Faz a ultrapassagem ali o Max Pereira. Assume a posição. Abre uma diferença já interessante. Já começa a sinalizar um ritmo mais forte. Aí o piloto Marco X já deixando o Piulo Neto para trás. O ritmo dele foi de 4 segundos. Quer dizer, o Piulo errou ali com o carro da McLaren na chuva aqui no circuito de Albert Park. E ele vem muito bem aí. Por enquanto o Pereira já ultrapassando o piloto Marco. Está gostando da transmissão do Vande? Está legal a imagem? Aqui comenta com a gente aí na transmissão. Participe da enquete. Se inscreva no canal da RPM Sports. Olha, estou de olho aqui no termômetro, hein? Estou de olho aqui no termômetro da RPM Sports. Estamos aqui com 2.900 inscritos. E eu estou de olho. Estou de olho aqui. O Matheus deu carta branca para mim aqui. Eu vou usar a capote e fuçar tudo lá. Se você quiser fazer, o canal está livre essa semana. 2.408 inscritos nesse momento. Se você se inscrever agora, vai subir. Vai subir a barrinha. Vem com a gente aqui na RPM Sports. Aí o compartilhamento de tela está subindo. Está subindo os inscritos aqui da RPM Sports. Por enquanto, Marco Oxfie na terceira posição. Corrida mais tranquila aqui do Clube 2. Com a condição climática aí e chuva, você vê a tocada difícil do piloto Piulo Neto da Calda Maquelai. O piloto espalhado pela pista nesse momento. 17 graus a temperatura do ambiente e 23 graus a temperatura da pista. Tem piloto Piulo Neto. Sabe por que ele está com muita dificuldade? É o único piloto de pneu de chuva extrema. Está tentando levar até um piloto para o carro ter condições de pneu de vista seca. E aí fazer uma parada só. Por isso está sofrendo aí o piloto Neto da pista. Ele vem com o pneu azul. Sofrendo aí esperando a melhor condição da pista. O Piulo acho que é um pouquinho de teimosia da parte dele. Ele já não está conseguindo acompanhar ali o Arthur Nogueira, né? Já dá para perceber a diferença de tempo entre ele e o Arthur. Visualmente é muito grande. Ele está com dificuldade. Nogueira está andando 4 segundos mais rápido que ele. Então está muito difícil. Ele foi ultrapassado pelo Marcox há pouco tempo. E está com dificuldades aí o carro da Maquelai. Tem erro de piloto, hein? Tem erro de piloto Adriano Almeida. Aí aproveitando ali um bolo louco com o Muridiu. Espalhou um pouquinho. Perdeu posição para o Kleber da Ferrari. Vem disputa com o carro da Mercedes. Meio que se respeita. Não houve o toque. Fez uma bonita ultrapassagem ali o Muridiu. Apontando na reta aí o piloto da Mercedes. E conseguiu fazer ultrapassagem para cima do Adriano Almeida e o Murilo Silva. A alegria da Juliana. É, Adriano. Pense que eu não sei que está torcendo por ele. Sim, está com o momento da transmissão. Você disse aí no chat. Eu estou torcendo para o nosso lindão Murilo Silva. Disse ali a nossa torcedora da noite. Aqui no chat, Juliane Jaquicelli. Volta 17. Disse ali o Rafael Colano que volta a chover. O pessoal está falando que antes da volta 20. 70%. Que a pista já vai melhorar. Vocês me avisem aí que volta foi. Que eu não estou olhando não. Estou sem o Rudd ali de cima. No 28 faz o Mário Márcio. Na segunda posição ele vem chegando para cima do Peralta. A gente acompanha essa briga. Luquito, Muridiu. Depois temos o Clever Apex. E vem caçando o grid com o carro da Ferrari. Ele vai embora. A pista vai melhorando. Briga do Arthur Nogueira com o Fernando Biridin. Isso é briga antiga de Clube 1. Lá pela quinta posição. O Biridin balança a Ferrari. Coloca na frente. E faz a manobra assumindo a quarta posição. De olho na P1 e P2. A Mercedes do Mário Márcio vai se aproximando ali do César Peralta. A última volta ele foi em meio segundo. Mais rápido que o Peralta. Vem forte. Ali o piloto Mercedes. Aí o Mário Márcio. O Adriano Almeida também é ultrapassado lá pelo piloto. Mas tem dificuldade com o Adriano, hein? Ultrapassado aí com o... Aí Google. Adriano agora está brigando mais atrás. Está voltando aí na Tupit. Vai para o Tupit aí o Adriano Almeida. O piloto parando nesse momento. Não quebrou nada. Vai colocar pneu vermelho. Pneu vermelho ainda. Bem que vai ter mais aderência. Mas... Será que ele dá certo, gente? Os cortes de curva aqui. Sinalizando aí o Marcó que se tem possibilidade de punição. Os pilotos que não tem corte de curva até agora. Lucas Mello no quinto em décimo terceiro. O FAL em segundo. E também o Fahle Agarindo. Que vem com o carro da... Dá pulinhas da décima sete missão. Não tem corte de curva. Menos chances de ser punido na prova. Aí o Gui Figueiros brigando com a Google. Estão sempre juntos. Se não na mesma equipe, no mesmo lugar da pista. Aí o piloto de Fernandes e o I Google. Controle e volante brigando. Dois da Playstation. E o Peralta vai para o box. O pessoal já começa a colocar pinhão de pista seca. E volta 16. Olha o toque ali envolvendo o carro do Gui Fernandes e o Chapa. Pancada da Alfa Romeo. Fica num ponto perigoso da pista. E ele? E ele vai entrar na pista. Mailander. Safety car aqui no Clube 2. É o primeiro. Um toque envolvendo o carro da Red Bull. Um toque. E olha só que sobrou ali uma batida. Sobrou mais batida. Alguém chegou. Adriana Almeida está fora. Adriana Almeida encontrou o carro da Alfa Romeo na pista. Parado. Está fora da corrida. Dois carros ficam fora. É Salsera aqui no Clube 2. Vamos ao replay. Olha, amigo. Ele já tinha batido. Ficou ali parado. Eu já estava pensando comigo. Olha, se tivesse ficado nessa câmera, a gente viu o Adriano chapando ele, né? Eu troquei a câmera ali. E aí o Adriano veio logo em seguida e passou o facão. Daqui a pouco a gente pega um bordo do piloto para saber como é que foi essa batida. Adriano que é vítima. É muito vítima. Olha lá a pancada. É muito vítima dessas condições aí quando tem safety car. Que situação. Eita, Adriano Almeida voltando ao filme, encontrando a gente pelo caminho. Ele gosta de encontrar uns obstáculos ali. Aí, seis de cada. Começa aí o trabalho das equipes, os pilotos trocando seus compostos dessa corrida complicada. Eu vou buscar. Vou buscar ali o onboard do Adriano Almeida. Muitos estão fazendo live. Eu vou buscar a live lá no Adriano Almeida para ver o momento que ele bate e chapa. Aí o piloto, coisa que você está vendo só aqui na RPM Sports. A Fórmula 1, a gente vai lá ver aquela transmissão da Fórmula 1. Chata. Muito chata a transmissão da Fórmula 1. Muito... Nossa, pedante. Arrastada. Não dá. Não dá para assistir mais. Na boa. Eu dormi e eu só acordei por causa da Kerem Minogue que apareceu. Todo mundo até brincou. Pô, eu fiquei assim assistindo a 15 até a volta, sei lá, a 27. Os caras, muito chato a transmissão. E dá sono. Max Verstappen sobrando na prova. E o Adriano tinha acabado de vir para o pitch, né? Ele já tinha colocado o pneu macio e na batida, provavelmente, o que aconteceu com ele lá foi que ele estava com o pneu macio na prova. Acho que já tinha caído a live dele, hein? A live dele tinha caído antes. É, a live do Adriano tinha caído antes dele bater. Antes dele bater, ele tinha caído. Então, não vamos ter a imagem da live do Adriano Almeida não batendo. Na live dele é um pouquinho antes, pelo que eu entendi aqui, quando eu fui olhar o retorno do piloto. Que não virá mais aqui na nossa transmissão, infelizmente. Alfa Tauri fora. Batidos, ficaram dois carros da Alpine na transmissão. Você chega no like com a gente. Fim de Safety Car daqui a pouco. Pista secou. É uma nova prova. Agora os pilotos vão mudando as suas estratégias. Nem eu, nem ninguém vai arriscar um pneu macio numa hora dessa, né? É melhor a gente dar aquela segurada. Participando aí na enquete, deixa eu ver como é que ficou aqui. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar a enquete aí, porque a chuva já parou. Vamos encerrar a enquete aqui na RPM Esportes. A chuva já deu uma trégua. Estou aqui com vocês na transmissão. O pessoal votou antes da volta 20. 70% acertou aí, então, sobre o recorrimento. Olha, estamos com 2.409 inscritos. Mais um para 2.410 aí na RPM, hein? 46 acompanhando aqui o Dicas. Parece que o Adriano estava só no bote. Porque essa batida do carro, do Gui, não faz sentido. Podia ter pausado. Eu acho que ele caiu a live e o bote bateu. Então, quando ele voltar ali para o lobby, ele vai ver que não está mais. Talvez seja isso, né? Que acaba acontecendo ali. O pessoal está conversando lá no grupo sobre questão de conexão. Como é que fazer para melhorar a conexão. E a gente vem aí com o carro de segurança puxando o fila. Fizemos a enquete aí na transmissão. Não se esqueça, se inscreva. É o momento que você aproveita para dar aquela tomada de água. E voltar aqui para a transmissão do Dicas. Ainda tem corrida 100%. 21 horas e 27 minutos. 12 voltas para encerrar aqui na Austrália. Os tempos ainda estão altos, né? Por conta da questão climática. Que começou na chuva, mas vamos começar a cair. Então, a gente tem uma previsão aí de que a corrida dure... Pelo menos uns 20 minutos a mais. Depois vamos correndo e tentar gravá-la ao Clube 100. Aí já vou agilizar com os pilotos do Clube 100. E vou abrir, acho que com o Zaka 09, lobby lá. Acho que eu já vou abrir lá com o Zaka 09. Deixa eu ver se eu só consigo entrar nessa sala. Não consigo entrar nela realmente, está dando erro. Não estava participando dela. Vou tentar a última vez aqui. Se não, vou tentar abrir o lobby lá do Clube 100 pelo Xbox mesmo. Vou trabalhar com duas câmeras. E aí a gente vai para a transmissão das 22 horas. Por enquanto, temos 1.26 para o Maurício Freitas. E agora a gente vem se preparando aí para a relargada. Saílander ainda para mais uma volta. Enquanto a gente passa aqui um pouquinho o ritmo dos pilotos na prova de hoje. Quem ganhou, quem não ganhou, quem subiu de posição. Nesse de transmissão, vamos com o Mário Márcio para a primeira posição. Enquanto liberando a corrida agora. E ganhando a posição do Peralta. O Arthur Nogueira. Segundo colocado aqui na corrida. Aí o Arthur. De quarto a segunda na corrida. Esse está recebendo de passagem de bandeira azul. Pé de Breck. E aí deu confusão, né? O Pé de Breck está perdendo um Lucky Dog ali. Eu acho que o Fal não está querendo dar o Lucky Dog. E aí começou a confusão ali de bandeira amarela. Passa, não passa. Tira o carro da pista, não tira. Eles passam ali que ela saiu pela imagem do Sport Center. Enquanto o Safety Car vai passeando aqui pelo circuito. Temos aí o Marcos Pereira em terceiro. Aqui um dos candidatos à briga pelo campeonato na categoria iniciante aqui do clube. O Clube 2. Tabela do campeonato. Mostra o Arthur Nogueira, Adriano, Gui Pogueira, Maurício Frentes, Felipe Duveiras, Guilherme, Fernandes e Sérgio Fuchs. O Murilo Silva, o Vitor Vieira que não está presente hoje e o Vinícius Vilmo no top 10. Os pilotos que eu reagei no início de temporada foi complicado na Áustria para alguns desses pilotos. Aí o Peralta na quarta posição. Temos o Fernando Biridin que ganha três posições. Aí agora com a pista melhora. O Safety Car vai recolher. Arthur Garrido ali na sexta posição. O piloto do dia por enquanto. O piloto Gui Filgueiras. Aí o carro da Somati ganhando nove posições. Os pilotos vão aquecer no pneu. Agora é outra corrida. Corrida boazinha, todo mundo calmo. Ninguém acreditando no imprevisível. Agora a pista seca, dez voltas de pneu médio. Só vai ter leão. Já tem confusão lá atrás. Já tem gente se atrapalhando com bandeira amarela lá atrás. Fica colocando de lado. A gente já cansou de falar no mesmo. É só curtir. Vamos se preparar no programa de largada. Pode printar. Essa é a situação que a gente tem agora. Mercedes, Ferrari, Red Bull, Aston Martin, Williams no top cinco. E vamos para o grid de largada. Segura o carro ali o Mário Márcio. Aquece o pneu. Vai buscando temperatura. Agora voltaram os pneuzinhos. Olha lá. O banho do chipão lá voltou. 75 graus. O piloto fria do carro. Vem embora ali o Mário Márcio. Não larga bem. Ou melhor, dá passagem ali. O piloto pede breque para um dos carros. E aí teve problemas de passagem lá. Mais confusão. O piloto deu passagem antes do líder cruzar a linha. Mais confusão. Dendo que devolver posição. Aí os pilotos tiram o pé. O Markox vai para quarto. Segue o pé de breque se atrapalhando com a bandeira azul. O piloto não sabe regra de bandeira azul, né? Ele dá passagem, mas nos pontos às vezes que surge bandeira amarela. Aí o jogo não deixa. Agora sim ele tira o pé para não atrapalhar os demais ali. Enquanto vai embora o Arthur e o Fauna. Eles aproveitaram. E olha onde voltou o William. Desviou o carro da Red Bull. Tentou a manobra. O Biridin na área de escape. Ali fora do traçado. No susto ele toma cinco segundos. Porque ouve o toque com a Red Bull. Ele está tentando voltar no susto. Fernando Biridin escapa depois da curva cinco. Fábio H. Nico, companheiro de equipe dele, vai acompanhando a disputa. Começa a confusão. Começa o Salseiro. Mais três segundos agora para o Fernando Biridin. Fábio H. Nico vem rápido, mas vem tirando o pé ali para cima. O carro do Maurício Freitas. A briga do miolo está interessante. O Markox nasceu de novo. Conseguiu desviar. Enquanto a gente tem a perseguição ali do carro da Red Bull. O Markox aí na quinta posição. E o Figueiras no sétimo. Perde a posição ali. Se atrapalha também. Porque tem bandeira amarela no terceiro setor. E por mais que o pé de breque dê passagem. Se tiver bandeira amarela, o jogo manda devolver. Porque o trecho não adianta o pelo ficar muito lento. O jogo aciona a bandeira amarela. E aí o porra do que está passando mais rápido não pode. O lixo da Mercedes vem para cima do Gui Figueiras. E aí tem a investida. Tem velocidade ali o carro da Mercedes. Você com ele no halo. 79% de bateria em perseguição. Gui Figueiras vai lá fora. A Laquebra e Magnussi. Fica inteiro. Bandeira amarela no setor 1. Tem gente escapando. Você com a gente aqui na transmissão. Ele e Gui Figueiras pressionando demais. Ali o piloto. Muriju. Murilo Silva. Colocando do lado ali a Mercedes. Pressionando a turma. O Guilheri Fá obriga na P1. Coloca do lado ali a Mercedes. Vamos para dividir a curva da Marina. Recolhe ali o carro. O Muriju não faz a ultrapassagem. Respeito muito ali entre o piloto Xbox e o piloto do PC. Em linda disputa. Abre 3 décimos o líder da corrida. Muriju a menor diferença da prova. Depois é Maurício Freitas pressionando. Sérgio Aygugo ali pela 12ª posição. Briga interessante também acontecendo mais atrás. Respondeu bem o P1. Mario Márcio abriu. Peralta vai com dificuldade em terceiro. Maurício Freitas aí o 13º colocado. Bem próximo ali do Aygugo. Agora a diferença subiu para 1.1. Acabou errando. Ganhou velocidade ali o piloto. E o piloto Piulo Neto agora com pista seca. Fica com o cara rápido. E vai brigando com um chapa a chapa a mergulha. Faz a ultrapassagem. A briga dos dois é bonita. Você acompanha na tela aí a batalha entre o piloto Radbull e o piloto McLaren. Lipe Oliveira e Piulo Neto. Não está na reta ali o Piulo. Vem mais um gap ali o carro da McLaren. Vai no vácuo mesmo. Coloca do lado e faz a ultrapassagem. Ali o piloto Piulo. Registra a manobra. Antes da frenagem o chapa tenta frenar mais dentro. Mas passa ali o Piulo. E recolhe o carro da Radbull. Briga bonita aqui no trio. Você acompanha em mapa curto essa perseguição entre os pilotos. Ali pelo Sport Center. É um Kleber Coelho. Agora brigando com o carro à frente. O Murilo. Olha só o Gui Filgueiras. O Murilo brigando ali na frente. A Ferrari de camarote acompanha a disputa. Vamos ver o Kleber. Vai aproveitar o momento. Tentou o mergulho. Colocou do lado. Ele sempre com o carro resistido. A disputa é sensacional dos dois. Na imagem você acompanha a perseguição. É Ferrari contra a equipe da Mercedes. Chega junto com a gente no like. Vai tentar a manobra agora. A pontona reta. Colocou do lado com um ótimo top speed. Faz a ultrapassagem ali a Ferrari. E ganha mais uma posição. Aproveitando esse momento de pista seca. Vamos a sete voltas finais aqui no 50% do Clube 2. E o Clube 1 daqui a pouco. 21h35. Sete voltas para acabar. Hoje não tem entrevista. Vai ser pá pum. Pum pá. E temos safety car na pista. Safety car na pista. Mais uma vez o homem. Chega na prova. Para botar mais tempero na corrida. Quem será que vai botar pneu macio? Agora aqui no grid Clube 2. Chega de novo o Mylander na prova. Vamos tentar identificar quem é que quebrou o quê aqui. Com os danos ali da telemetria do Tio Tio Cão. Olha. 8% do Muriju. Ficou um pedaço de carro. Não sei esse dele. Vou passar aqui os demais pilotos. Devagarinho. Não perder a vista aqui. Para quem telemetria está ativada. Eu acho que foi o Muriju. Realmente. Ou o carro da Williams. Fernando Biridinho. Vamos ver aqui. Ele vai parando para cancelar um outro macio. É o Fernando Biridinho. Ele meter a desligada ali para ele. Pit stop. Vamos ao replay. Um momento de disputa sensacional. O Biridinho pegou a zebra. Rodou. E o Zaquinha estava abrindo o menu. O espectador. O Marcóx toca. Trisca nele. E o Biridinho acaba tomando punição. Ele veio que dar um zerinho ali no controle piloto da Xbox. E olha como passa a galera agora do lado dele quando ele retoma. Ó. 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 Olha o susto da Alpine. Ali no retorno do Biridinho. Nessa saída da curva 5. É. O coração tem que estar em dia. Aqui no clube. Dois pilotos que abandonaram a sessão. O que te mata aqui? Se eu não conseguir entrar no lobby com a segunda câmera. Eu abro o lobby. O lobby oficial do Clube 100. É. Não conseguir. Vou abrir o lobby lá. Vamos abrir o Clube 100 então com a outra conta aqui. Que já agiliza pra gente aqui. Tá. Vamos aguardar aí os pilotos se ligarem. A alternativa que a gente tem aqui. Pra abrir o lobby ali do Clube 100%. Eu abro com a câmera Xbox. Aí na transmissão. Torcer pro Rocha não cair também. Enquanto a gente se prepara pra começar por lá. A corrida das 22 horas. A gente não atrasa tanto. Os pilotos não precisam ficar esperando o término aqui da corrida. Alguns não estão mais perdidos. Eu vou estar procurando lá no Dicas F1. Mas já estou abrindo o lobby também do Clube 100. Clube 1. 100% no Dicas F1. Aí já está aberto lá. Vai ser uma corrida 100%. E os pilotos só chegarem junto com a gente na transmissão. Vai ser bem divertido. Com certeza essa corrida 100%. Bem melhor que a da F1 e com certeza sem bandeira vermelha. Bom, deixa eu avisar os pilotos lá. Sala aberta do Clube 100. Hoje eles arrem para não haver muito atraso, né? Assim as equipes já se organizam com substitutos. Temos aí o Biridinho ali voltando à 15ª posição. Marlander puxa a fila com o Mário Más. Corrida ainda não está definida. Montando bem pouco lag nas corridas hoje. Ninguém travando tanto. Tem a ver realmente a questão da telemetria, embora não concorde. Reconhecer aí que essa questão da telemetria pode estar puxando mais ali nas transmissões dos lobbies. Enquanto vocês fiquem de olho lá. Fazer o seguinte, fazer o seguinte. Vamos abrir uma live lá na Twitch. No Clube 100. E os pilotos já vão vendo. Como é que está lá. No Clube 100%. Vamos abrir lá uma live lá. E aí o pessoal agiliza para a gente enquanto a gente está aí com o Mylander. E o piloto se tem formado realmente para os próprios pilotos. Os pilotos já estão chegando por lá também. E aí vocês já vão ficando ligados com a formação do lobby lá na Twitch. Fiquem ligados aí que já ajuda vocês. A estrutura aqui do clube é muito boa, mas precisa sempre da ajuda dos pilotos. Clube 1000. Hoje vai ser Clube 1000? Será? Clube 10. Clube 10. 2.400 inscritos aqui na RPM Sports. Enquanto o Mário Márcio puxa a fila. Torcida do Felipe Braul ali para a Mercedes. O Ayrton Boris também. Enquanto o Lockdog for de bom senso, é sempre bom que os parceiros passam sufoco e acabam desistindo. É, não tem como ser obrigatório o Lockdog. Aí eu vou ficar dando punição para o piloto que deu ou não deu passagem. Vai ter que pegar dois onboards para analisar. Não tem jeito. Ou tem ou não tem. Mas aí vai do critério do jogador ali passar ou não. O Lockdog é um problema que vai acontecer com frequência aqui no jogo. A gente tenta facilitar para que a corrida fique melhor. Mas nem por isso os pilotos vão querer. Eles querem a corrida deles melhor. Mas o piloto que não quer isso, com desborracha a cara, bate a cabeça aí, da murra em ponta de faca. E vai se dar mal na corrida, de alguma forma, quando tiver uma situação contrária. Aí ele quita, aí ele abandona. Não adianta. Porque o Lockdog não é uma questão de bom senso. Porque até a Fórmula 1 gera polêmica com relação a isso. Até a Fórmula 1 tem vacilado nesse ponto aí do Lockdog. Bom, vamos recolhendo aqui no Safety Car. E agora se preparando para o Ristint final aqui no Clube 2. Aí a informação aqui do Data Channel. Nossa transmissão por enquanto. Temos ainda na liderança o piloto Mário Márcio. Vai puxando fila. Tá valendo. Final de corrida. Quatro voltas finais. Ele vai no limite. Segura o líder do campeonato. Dá uma segurada. Surpreende ali o carro da Ferrari. Dá pé depois. E agora vamos ver o que acontece ali. Porque saiu todo mundo muito junto. Saiu todo mundo muito junto. Mário Márcio vem na primeira posição. O Arthur Nogueira também vem por dentro. Olha só o Maquilari. Escapa ali o carro da Red Bull. Vai para mais atrás ali o Marcox. E o Luquita assustou. Vai o carro do Luquita. E o carro do Fernando Alonso do Peralta. Para fora da pista. E ele de repente atravessa a pista. Num perigo enorme. O Lucas Melo ali tentando desvencilhar do Peralta. Os dois pilotos acabam se tocando na frenagem. Na relargada o divide curva. Polêmica relargada aqui. No Clube 2. Escapa ali por enquanto. Mário Márcio na primeira posição. Faul segue o Arthur Nogueira. O líder do campeonato da segunda posição. Também vem o Arthur Garrido. Para pegar o primeiro pódio dele aqui no Clube. Com o carro da Alpine. Escapa ali o Apex na sexta posição. Brigando com o Guilherme Filgueiras. A corrida fica cada vez mais tensa agora. Cada vez mais disputada com o Pista secando. Safety Car. Carro leve. Pega um atrás do oito. O outro. E vamos com briga. Vamos com briga. Impressionante. Agora a coisa ficou tensa aí entre os pilotos. Nesse finalzinho de corrida. E tá fora o Luquito. Tá fora a Maquilária. Abandonou. Lá na curva. E Safety Car. Virtual. Safety Car. Virtual Safety Car. Lucas Mello abandona no momento tenso. Dá a prova. Vai ter que mandar a gravação da corrida dele. Porque ele bate ali no ponto. Da wait, né? Ele foi fazer ali o contorno da wait. Não sei se distracionou. Estava com o bico avariado no kit. Vai ter que mandar a gravação da corrida dele pra saber o que que houve no incidente ali. Isso é muito importante a gente saber aí. Aí o Arthur Garrido na terceira posição. Nem o Kleber Apex ali na sexta posição com o carro da Ferrari. A gente teve virtual Safety Car. E o Filgueiras toma 20 segundos por excesso de velocidade. O que é isso, rapaz? Esse Live Speed aí tá alto, o Filgueiras. Tira o pé. Na relargada ele toma 20 segundos o drive-thru. Prejuízo pra Aston Martin. Entrega a situação. Se complica. Briga entre Maurício Freitas e Fernando Biridin. O Biridin que volta com a prova com o carro da Williams. Pressionando ali o Maurício Freitas. O que tá mandando a sessão? O Biridin segura. Briga com dois pilotos de volante à frente dele. Mas ele quase... Escapa ali o carro da Red Bull. Vai mergulhar. Vai mergulhar. Vamos ver como é que vai encurtar ali a situação. O carro da Alpine faz uma outra linha de curva. Mas rasga ali o carro da Williams. E o Fernando Biridin assume ali a décima primeira posição. Ele que largou em oitavo. Vem tentando voltar ali. Escapa ali o pílio do Maurício Freitas. Vai direto e abriga na P1. Zaca tá como? Tá um pega louco lá. Pega doido aqui entre Márcio e Márcio. E o Arthur que quer garantir uma boa folga no campeonato. Ferrari e Mercedes finalzinho. O Biridin tá fora. Aí Google também. Biridin tá fora. Bateram na reta dos boxes. Os carros grudaram. E o bote do Fábio H. Nico bate ali no outro carro. Mais carro com complicação. No outro carro vai embora. Do Vinicius Zilmo da Haas. Confusão na reta dos boxes. Faltando duas voltas. Sinais aqui. Que isso é Fórmula 1, meu amigo. É Fórmula 1 real isso aqui no final do Clube 2. Biridin e Sérgio Fux fora. Lá na reta dos boxes. E o Fábio H. Nico ficou lá. Porque provavelmente tá no bote. Caiu. Mário Márcio puxa a fila. Bandeira amarela no setor 1. A briga fica aí entre os dois. Tensão entre os dois pilotos. Pilotos do Clube 6 já vem chegando. Tem quase 15 pilotos por lá. Vamos formando o lobby. Os pilotos vão já entrando aí. Vamos pra 21h45. Reta final. Não vai ter entrevista aqui no Clube 2. Vão pra última volta os dois pilotos que brigam pela vitória. E 13 vão encerrar aqui no Clube 2. Corrida complicada. Um lobby que precisou ser editado no Qualy. Depois uma largada que precisou ser editada. A corrida flui bem com chuva. E agora vem esse final de corrida com o Mário Márcio já esticando. Já esticando o ritmo ali inseguro de vencer a prova. Confusão aqui na Austrália. Só no chato fervendo. Bandeira fervendo, Zaca. Tem que parar. Tem que parar igual a Fia. Todo mundo vai pro box. Tira aquela clava. Vai, tira o brinquinho. O Max vai ali. Tira o macacão também. O Carlos Sainz, Caglió, instalado. É, Zaca. Confusão. É a última volta. Aqui no circuito. Enquanto a gente via essa briga ali da Ferrari e da equipe da Mercedes. Deu confusão lá na reta largada também. Que envolveu ali um Beyblade entre o Peralta e o Luquito. Olha lá. Cláudio H.Nic com o bote ali. Acaba batendo. E aí o Vinícius Vimo tentou desviar. Não sei se do bote ali. E foi embora o carro da Haas. Fim de prova. O Vinícius Vimo vinha bem colocado. Lá vem o Mário Márcio. Na primeira posição com o carro da Mercedes. Ah, venceu a corrida que parecia que nunca ia acabar aqui na Austrália. Mas não na madrugada. Piuro Neto vem na briga ali e faz a ultrapassagem para o Cleber Apex. E o Mário Márcio vem para contornar as últimas curvas. A McLaren ganha pontos com os 3 segundos. Gui Filgueiras com 20. Toma punição muito grande. E vem para apontar na reta. A Mercedes que quase venceu na Copa Lung Real. Vence com o Mário Márcio. Cruza a linha aqui na Austrália. Mário Márcio Spiller. Vence o GP da Austrália. Cruza a linha, Mário Márcio. Arthur Logueira é o líder do campeonato e fica na P2. Garrido sobe na tabela. Fecha um. Primeiro pódio dele no clube. Marcox reage e coloca o quarto lugar para a equipe Cadimu. Biulo quinto. Sexto. Cleber Apex. Murilo Silva fecha em sétimo. O Chapeu oitavo colocado. Gui Filgueiras o nono. Maurício Freitas vem para cruzar a linha. Ali na décima. O décimo primeiro ainda cruza a linha com a Aston Martin Peralta. Fábio Galico e Pé de Márcio são os três pilotos que encerram a transmissão aqui no Globo 2. Garantino a vitória para a Mercedes que venha liderando o campeonato antes de começarmos o GP da Austrália. Fábio Galico e Pé de Márcio Então está encerrada a corrida aqui hoje. Não vai ter entrevista, infelizmente. Vamos passar a classificação final. 21 horas e 40 minutos. Vem uns 100% agora aqui. O grid já quase formado por lá. Tem 18, 19 pilotos. Estou removendo lá o que é isso. Renatinha. O carro da Alpini também. E vai entrando mais intrusos por lá. Bom, vamos rapidamente aqui pegar a classificação do grid. Final com o Mário Márcio vencendo a corrida de hoje. Tensa, 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 tensa a corrida aqui desse Clube 2 com o Renargada no final. E a gente já viu que isso aí não é trilégio de videogame, né? Hoje deu para ver que até na Fórmula 1 real o pessoal ali meio que se emociona quando chega no finalzinho da corrida. Perde frenagem, pneu frio, vontade de ganhar a posição mais além da conta. Hoje não tivemos ali a participação do Vini, ou melhor, do Victor Viana. Ele consegue ganhar um ponto ainda com a participação, apesar de ter chego ali no Qualy e não ter assumido o carro. Mas veio para a corrida ali o piloto Victor Viana. Melhor que ele consiga resolver o problema do PC. E os pilotos também resolver os problemas de volante aí. E hoje não tem desculpa de lag, não. A corrida foi bem fluida aqui no Clube 2. 100% daqui a pouco no Dicas F1. E também na RPM Esportes. A gente volta daqui a pouco. Boa noite a todos os amantes do Automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca no canal. Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no Clube. Muito boa noite a todos os amantes do Automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo Clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Titicão, para mais uma super transmissão aqui do Clube. É você, Licato, aqui no Clube. Eu me chamo Adriano Oliveira, trazendo para você essa top transmissão. E aí